Nossa, pai, essa daqui é a torre que tá lá falhando, pai. É, mas ó, cuidado, hein, eu tô de folga hoje e eu vou te mostrar tudo. Algumas coisas não, né, que você não vai poder entrar. Ah não, pai, eu quero ver tudo. Tudo? Você vai ver tudo, mas do lado de fora. Ah, pai, não, eu vou entrar no seu quarto lá também, pai. Não, 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 nem pensando, nem pensando. Nossa, o quê? Imagina quando você fazer parte da equipe um dia, hein, quando você for maiorzinho. Nossa, pai, nossa, eu vou ser melhor que você, pai, certeza. Tá bom, coitado, coitado. Nossa, não tem ninguém aqui não, né, pai? Não, olha, olha, tá vendo? Tá vendo isso daqui? Nossa! Ah, você tá zoando que você sentou a bica? Nossa, pai, quebrei a luz, foi mal, pai. Pera aí, eu vou consertar isso daqui, nossa, filho. Ah não, pai, vou quebrar outro então. Para, filho, não tá dando pra consertar. Não, eu vou guardar, eu vou esconder isso daqui, ó, aqui, ó. Daí o ciborgue não vê, ok? Ah, o ciborgue nem vai ficar bravo, pai, ele não tá nem aí pra nada, não. Ah, não, não vai ficar bravo, não, nem um pouquinho, nem um pouquinho, não. Nossa, pai, tem que subir essas escadas aqui todos os dias? Todo dia, por isso que eu tenho a perna forte, ó. Ah, tem nada. Nossa, eu vi esse lugar aqui. Nossa, pai, o que tem aqui? Vem aqui, ó, aqui é onde todo mundo dorme. Nossa, qual que é a sua cama, pai? Ah, você tem um quarto só pra você, né? Ah. Ó, aqui geralmente, quando vem o pessoal das outras equipes, eles dormem aqui, ó. Aqui é onde eles tomam banho. Nossa, eu vou entrar aqui, pai. Nossa senhora. Nossa, tá mal fedendo essa água, pai. Certeza que foi você que perdeu nela. Nossa, tá fedendo mesmo. O que tem aqui? Nossa, certeza que foi o ciborgue, pai. Nossa, certeza que foi ele. Certeza que foi ele. Nossa, vamos sair daqui. Nossa, que cheiro horrível. O ciborgue dorme aonde, pai? Quero quebrar a cama dele. Vamos procurar o quarto dele? Mas depois, não hoje. Ah, pai, mas eu só vou vir aqui hoje. Ah, vai, ó, ano que vem. Você vai vir de novo. O que é que... Nossa, pai, laboratório do crime. O que é isso? Eu posso entrar aqui? Ó, não, aqui não. Ah, por que não, pai? Não. Ah, pai, por favor. Filho, eu tô falando que não. Eu vou ter que usar a arminha? Não, 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 não. A arminha, não, não. Tô indo, pai, tô indo. E aqui é o quê, pai? Nossa, deixa eu ver. Não, eu tô com a arminha na mão, hein? Nossa. Quero ver nenhuma gracinha, não. Nossa, pai, esse lugar aqui. Aqui é a sala de evidências. Tá vendo essas bombas aqui, ó? Deixa eu estourar uma, pai. Por favor, por favor, por favor. Ah, tá, estoura. Tua zoeira, não é pra estourar não. Não, mas só, pai. Por favor, pai. Deixa eu estourar uma. Não, ó, vamos fazer assim. Depois eu compro bombinha pra você e você estoura. Ah, tá bom, pai. Sempre depois. Oi, nossa. Nossa, a armadura do ciborgue, pai. Nossa. Nossa, eu vi. Olha, olha no espelho. Nem serve você. Tira isso logo agora. Nossa, pai, eu tô muito legal. Ah, eu não acredito que eu vou ter que usar a arminha. Eu não achei que eu tinha que usar a arminha hoje. Ah, pai, agora eu sou o ciborgue, pai. Ah, eu vou pegar o lugar dele aqui. Você não é, você não é o ciborgue. Você não é, você não é ninguém da equipe ainda, filho. Não, pai, eu sou o ciborgue agora. Me respeita. Não, pai, pois... Você acha que o ciborgue fica preso aqui? Ah, pai, põe o olho no chão, pai. Vamos botar uns raios no chão, pai. Você vai guardar? Ai, tá bom. Tô, ah, nunca posso brincar. Ah, tô. E que é a sua armadura de reserva? Eu posso brincar, pai? Não, não. Nossa, que legal. Que legal, pai. É a sua armadura de reserva, pai. Nossa, que criança roubada, cara. Pai, olha, é tudo legal, pai. Eu vou ligar pra sua mãe. Não, 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 não. A mãe, eu tô, 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 tô. Nossa, pai, é a armadura da super vaca, pai. Essa daí você pode usar. Nossa, eu posso usar a super vaca? Pode. Essa daí é incrível, né? Nossa, pai, olha que ela vem junto. Não, não, calma, calma, calma. Abaixa isso, abaixa isso agora. Dá isso. Ah, eu sou a super vaca. Filho, você tá fazendo eu quebrar a base, filho. Rapaz, isso aqui tá quebrando sozinho. Isso aqui não consegue pegar a super vaca. Que moleque irritante, que moleque irritante. Filho, se você continuar fazendo isso, eu não vou te mostrar a coisa mais legal que tem na base. Não, 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 não. Tô, pai, tô, tô a arminha, tô a arminha. Isso, me dá a arma. Você pode ficar com a armadura da super vaca. Ah, eu sou... Pai, o que é isso aqui, pai? Ah, isso daqui a gente colocava, sabe, os bandidos, fingia que ia cortar o pescoço deles pra eles contarem algumas coisas. Nossa, eu posso cortar o meu, pai? Você sabe que você morre, né? Ah, pai, mas eu sou a super vaca, pai. Mas você não é mortal. Se eu colocar a cabeça aqui, eu morro. Ah, pai, você não é tão chinês, então? Ah, pai, você quebrou um negocinho. Deixa eu guardar aqui na sala secreta. Não, pai, que chato. Nossa, pai, olha que eu achei aqui. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Calma, calma. Dá isso agora. Isso daí é muito... Ah, pai, eu não posso brincar com nada. Ai. Mas é claro que você não pode ficar com nada. Eu vou te carregar. Não, pai, já devolvi. Tá ali atrás, pai. Não quero mais brincar também. Eu vou te carregar o passeio inteiro. Você vai parar? Vou, pai. Fiquei quietinho. Tá bom. Você já tá com a armadura da super vaca. Guarda isso e sai daí agora. Nossa, pai, essa sua jacuzzi, pai, sempre fora dela. Nossa, eu vou ficar aqui. Não, aqui é bom, né? Aqui é bom. Nossa, eu vou ficar só vão aqui, pai. Olha lá, super vaca aqui. Olha, mano, aqui é muito bom. Eu gosto muito desse lugar aqui. Geralmente eu fico mais aqui, mas aí, ó. Molhei minha roupa. Ah, fiz xixi na água. Ah, que nojo, cara. Você não fez isso. Ah, pai, mó fiz xixi na água, pai. Nossa, eu vou colocar pra... Nossa, pronto. Eu coloquei pra eslazear. Nossa, nossa. Nossa, eu não acredito. Nossa, pai, tem uma dinamite aqui. Eu vou levar comigo. Não vai? Não? Ah, pai, eu não posso brincar com nada. Por que você me trouxe aqui, então? Bom, eu vou te dar alguma coisa pra você brincar. Calma aqui, ó. Brinca com isso daqui, ó. O quê? O quê? O quê? Pena aí. Isso daqui. O quê que é isso? Uma bala? Ah, pai, mas o que eu gosto de brincar sem a arma? Mas você brinca com isso daí. Finge que é uma bolinha de gude. Ah, pai, eu vou jogar lá embaixo a bolinha de gude também. Olha lá. Lá embaixo é um tchau, bolinha. Eita, a queda foi grande, hein? Mas agora você não tem brinquedo nenhum. Ah, pai. Nossa, que lugar é esse, pai? Aqui, ó. Aqui, pilho. Eu tô aqui, pai. Eu tô aqui atrás de você. Ah, a super vaca é muito rápida. Você tá rápido, hein? Sabe o que é aqui? O quê? Lê isso daqui. Sabe ler, né? Titãs. Nossa. É um negócio de treinamento, pai? O que é isso? Isso, ó. Se você quer ser uma super vaca, então treina. Não, pai. Eu vou treinar. Mas o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que seguir o caminho só? É, ó. Você já tá treinando, filhão. Nossa. E se eu cair daqui de cima, pai? Você morre. Deixa eu ver. Não! Nossa, pai. Você tá louco? Olha, olha o que você fez eu fazer. Dá bem logo aqui. Não, não, não. Você não vai mais pra lugar nenhum. Não, pai. Você quebrou o negócio. Você tá quebrando tudo. Você tá quebrando tudo, pai. Ai, não, pai. Agora eu vou me embora. Não, não. Eu vou me comportar. Prometo, prometo, prometo. Não, pai. Pai, pai. Pai, eu vou me comportar, pai. Eu prometo. Bom, nós vamos subir ali. Eu vou subir você porque você é meio idiota. Ah, pai. Você causa o caos na minha vida. Ah, pai. Ah, pai. Põe-me no chão, pai. Não. Eu vou te levar até lá em cima porque você tá causando muito caos na minha vida. Ah, pai. Tá, já cheguei aqui, pai. Não, não. Ah, pai. Eu vou chegar lá. Agora sim. Nossa, o que é isso? Agora você vai parar de causar o caos na minha vida, filho? Vou, pai. Qual que é o seu caminho, pai? Não, meu. Aquele ali, ó. Qual? Esse daqui, ó. O de gelo? Não, aquele ali, filho. Vem por aqui. Eu vou quebrar esse caminho, pai. Você não vai conseguir treinar. Já vai, já vai, já vai. Você não vai conseguir. Vem como a gente vai embora. Nossa, é verdade, né? Ah, pai. Eu não gostei dessa sala aqui. Ah, pai. Põe-me no chão, pai. Aqui, filho, ó. Aqui é a sala de treino. Nossa, cuidado. Você pode morrer. Nossa, eu vi. Cai em cima de mim. Cai, cai, cai. Isso aí é, né? O quê? E se caem os bichos aqui? Cai bicho, se que tá querendo morrer. Ah, não, não, não. Morrei não, pai. Morrei não. Ai, pai. Você nem me protege, nossa. Tá zoando que você pulou. Pulei, pai. Eu tô subindo. Tô subindo. Espera, 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 espera. Por quê? Por quê? O que é aqui em cima, pai? Não. Não. Deixa eu ver esse lugar aqui. Não. Não, volta. Nossa, que legal. O que é aqui em cima, pai? Criança, criança. Aí é a nossa sala central. É sala de reunião aqui? Não, sala central. Nossa, pai. Que martelo legal que eu achei. Nossa senhora. Ó, você vai machucar seu dedo, hein? Você vai ferir seu dedo. Tá bom. O que isso daqui faz? Não, 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 não. Nossa, que arma legal. Vamos salvar aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Eita, nossa senhora. Nossa, pai. Você não me mira isso pra mim. Que arma legal? O que você fez? O que você fez? Ah, pai, vou falar pro ciborgue que foi tudo você, pai. O que você fez aqui, não? Nossa, pai. Esse lugar é muito legal. Por que você nunca me trouxe aqui antes, pai? Nós vamos embora. Nós vamos embora agora. Ah, não, pai. Não, 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 não. Nós vamos embora agora. Não tem que falar nada, não. A gente tá indo embora. Não, pai. Vai embora não, por favor. Para, aqui fica os quartos e não é bom você entrar aqui, filho. Por que não? Porque você já causou o caos. O caos então... Ah, não. Aí é proibido. Aí é extremamente proibido. Por que é proibido? Aí é o lugar que você não pode entrar de jeito nenhum, filho. Vai embora. Vai pra lá. Nossa, pai. Nossa, pai. Eu vou me tacar daqui. Ah, vai. Ah, é claro que vai. Não, pai. Pai, 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 pai. Pai, 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 pai. Você sabe que acontece, né? Não, pai, pai. Vou me comportar, pai. Não me joga não, pai. Não, não, não. Isso. Boa, pai. Nossa, achei que você ia me jogar. Nossa, pai. Aqui é muito legal. Não, aqui é perigoso, filho. Porque aqui fica o central nuclear. Então, não. Não, 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 não. Aqui? Filho. Filho, a gente tem que ir embora rápido, filho. Não, pai. Ah, pai, eu sobrevivi, pai. Ah, pai. Mas eu explodí a torre, pai. E agora? Não, agora a gente não tem mais base, né? Parabéns, hein, filho. Ah, pai, você me jorou, pai. Ah, pai. Filho, por que você fez isso, filho? Se eu falei que não era pra você vir aqui. Ah, pai, é mó legal aí em cima, pai. Filho, mas eu te salvei. Eu sou um bom herói, não sou um bom herói? Ah, mano, você mó me salvou, mano. Que droga. Que droga, eu queria ter morrido. Mas, bom, galerinha, esse daí foi o Ruzer Dairy de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, deixa o seu like aqui embaixo, que é muito importante pro vídeo e pro canal. Se você não for inscrito, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho e passa lá no canal do Phantom, que é nóis. E ele ganhou hoje. Que droga, Phantom! Não era pra você ter ganhado. Mano, eu não imaginei que você não ia morrer ali, cara. Foi incrível. Olha isso, eu sentei a bica na base e você me salvou, mano. Olha isso. Isso que é um pai prestativo, né, mano? Meu Deus. Um herói. Meu Deus. Mas é isso aí, galera. Um beijo, amo vocês e tamo junto.